E ontem à noite ocorreu um dos momentos mais aguardados do ano pelos católicos, a descida do glória da imagem original de Nosso Senhor de Nazaré. Vamos acompanhar a reportagem. A avó e neta chegaram cedo e garantiram um bom lugar. E ontem a minha neta me ligou, avó, você quer ir comigo amanhã? Eu disse, ah minha filha, que convite maravilhoso. Uma oportunidade, eu aceitei e estou assim muito feliz de estar aqui. Para não ficar de fora desse momento, esse casal encontrou abrigo ali mesmo no chão. Ano passado a gente veio para a apresentação do monto e a gente ficou muito, foi muito lindo. E aí a gente resolveu vir também agora no descida do glória. A dona Marinette veio na companhia da amiga que mora do Amapá e está visitando Belém. É um momento muito especial, é um momento de fé e de agradecimento por tudo que você está passando ou já passou. É emocionante, é uma coisa muito especial mesmo, né? As mãos postas em oração demonstravam o quanto esse momento especial representa para uma multidão. Antes mesmo de começar a celebração, a Basílica Santuário de Nazaré já estava cheia. A missa foi celebrada por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém. O momento ainda faz referência à elevação da Basílica ao título de santuário, que em julho deste ano completa 100 anos. No fim da celebração, finalmente o momento mais esperado, a descida do glória. A imagem original de Nossa Senhora de Nazaré vai ficar assim, bem pertinho do público, até o próximo dia 31 de maio. Serão oito dias de uma bonita experiência entre os fiéis e a padroeira dos paraenses. Depois que retornar ao altar principal, a imagem só deverá fazer o mesmo caminho no sábado que antecede o sírio. Essa imagem é um sinal, um símbolo da presença mariana na igreja. Então ela suscita piedade, ela suscita carinho, admiração, louvor, festa para todos nós. Então para nós este é um momento precioso, porque temos a certeza de que estes serão dias de oração intensa, de presença do povo na nossa Basílica Santuário. Serão dias realmente de pregações bonitas, fortes, que nos levem a imitar a Virgem Maria. Obrigado. Obrigado.